Então, aqui o infantil, o quarto ano, nós da tecnologia do colégio, a gente procura sempre apoiar os professores, vejam aqui é um desenho feito por um aluno, o que está em cinza claro não está disponível para o aluno, quando o aluno não consegue visualizar esse conteúdo, somente os professores e os técnicos que têm acesso aos conteúdos. E esse curso é um curso, olha, que tem, essa é a página inicial, com uma mensagem de abertura, ele é um curso organizado em tópicos, aqui eles optaram por abas, então o aluno quer ver um conteúdo, por exemplo, de matemática. Ele clica na aba matemática e abre para ele todo o conteúdo disponível. Então, eu tenho aqui já um conteúdo disponível de terceiro período que ainda está em cinza, que não está acessível aos alunos e as atividades do segundo período, que são as atividades que estão sendo realizadas agora. Quando o aluno entra aqui, ele só vê a partir daqui, o que está em cinza claro está escondido para os alunos, só o professor tem acesso. Essa é uma das grandes atividades do mundo, porque o professor ele vai organizando o seu ambiente à medida que o ano letivo vai passando. E no ano seguinte, quando ele vai retomar aquele conteúdo, ele valida se aquele conteúdo está de acordo com o período que ele está trabalhando, com o plano de ensino, se ele continua sendo ativo ou não para o aluno, e ele libera o conteúdo para o aluno. Então, isso ajuda muito na organização do professor e na utilização do tempo do professor. Veja, aqui a gente tem algumas pastas, aqui nós temos os arquivos em PDF disponíveis para os alunos, sempre organizado com o título e com a ordem, então atividade 1, 2, 3, 4, para o aluno também entender o que ele precisa fazer e qual é a ordem dessa atividade, dessa resolução. Temos aqui alguns jogos, que são sites, aqui alguns problemas que são disponíveis, e aqui embaixo nós temos o primeiro período. então, muitos alunos ou ficarem em recuperação, ou querem rever aquele conteúdo, o conteúdo ainda está disponível para ele. Aqui, em... Vou mostrar o de tecnologia para vocês, por exemplo, o de TecEduc. A medida que as atividades, olha, tem de OBR, de Olimpíada Brasileira de Robótica, então os alunos vão navegando aqui de acordo com a sua necessidade daquele momento. Aqui a tecnologia, são as duas professoras, aqui já são os conteúdos que eles desenvolvem nas aulas informatizadas, então as professoras disponibilizam para os alunos. Um sistema que a gente tem de incentivo à leitura, que é o projeto Arcos. Um trabalho com a internet segura, e aqui alguns exercícios interativos também disponibilizados aos alunos, aí sempre com o apoio das professoras de sala de aula. Então, no caso, esse é o ambiente de Fundamental 1, vou mostrar o ambiente do currículo bilíngue. Aqui, por exemplo, é de quinto ano. Há sempre em dois idiomas. Esse curso a professora optou por não ser um curso em alemão. E os conteúdos aí, eles começam de acordo com a necessidade do professor. Vejam que, por eu ser administradora, vou mostrar daqui a pouco, a gente tem a possibilidade também de entrar na unidade de famílios. Nós já temos 721 cursos no Moodle, ativos hoje. Moodle de Fundamental 2, por exemplo. Está voando. Geografia. Eu tenho aqui a opção, o que que difere um professor, um usuário, professor de usuário-aluno. Esse botão de modo de edição. Então, a partir do momento que eu clico, eu estou com a edição inativa. A partir do momento que eu clico... Vamos entrar em português. 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 Ou tem outra unidade de 16. Quatro anos. Então é isso aí, gente. Deixa eu voltar na apresentação, daqui a pouco a gente volta aqui para não entender nenhum. Um pouquinho. O histórico do Moodle lá no colégio. Em 2011, nós fizemos a instalação do servidor do colégio, fizemos as configurações dos cursos. Em 2012, começou o treinamento dos professores, alguns cursos para o departamento de tecnologia, então nós fizemos internamente e para os professores do colégio. Fizemos um projeto piloto com alunos dos 4º e 5º anos, conversamos com as professoras e começamos a pensar que existia um outro ambiente que era disponibilizado de uma forma muito de blog, site, com uma confusão na essência do que é o blog, o que é o site, como disponibilizar esses conteúdos através dessas ferramentas. E fizemos todo um trabalho de captação desses conteúdos que já estavam disponíveis e não estavam sistematizados para o Google. Então, a gente fez a transposição dos conteúdos que estavam disponíveis. Foi o primeiro passo. Para depois pensar nessa organização e de que forma eles seriam disponibilizados para os professores. Fizemos esses dois pilotos com todos os alunos dos 4º e 5º anos e esses cursos, eles estavam pensados para começar a trabalhar mais ou menos em agosto, por aí. Então, a gente ficou no segundo semestre de 2012, todo o concurso em andamento. Para a partir de 2013, então, pensar se ele seria obrigatório ou não para todos os professores da escola. E aí, o que aconteceu em 2013, então, a partir de outubro, mais ou menos, de 2012, a gente fez um trabalho maciço de formação desses professores. Nós dividimos em pequenos grupos, começamos essas formações. O colégio tem alguns momentos que já estão previstos na carga horária do professor de formação de reuniões pedagógicas, tanto para gestão, que são os coordenadores, quanto para professores. Então, em muitos momentos, nós usamos esses espaços e usamos também o horário de organização e planejamento de dezembro, para fazer as formações. Então, a partir de 2013, foi o uso obrigatório. Em 2014, nós fizemos uma normatização de curso. Então, existia ainda um não entendimento por parte das famílias, por parte da equipe pedagógica, do que exatamente era o módulo e a que exatamente ele servia. Então, os pais se sentiam incomodados porque eles não tinham login e senha. Eles queriam login e senha, porque eles queriam ver o que os alunos estavam fazendo e o que os professores estavam fazendo. Então, a gente precisou fazer um trabalho enorme com toda a orientação educacional para explicar aos pais que esse era um ambiente de extensão de sala de aula. Da mesma forma que ele não participava da sala de aula do filho, ele também não deveria participar do ambiente online, porque ali era se configurar com uma relação professora e aluno. Então, a gente precisa respeitar isso. E o que a gente tem batalhado bastante é que a gente pense num formato de mudo, não por série, como vocês viram agora a pouco, aluno do quarto ano da metade morumbi. Não é isso que a gente gostaria, porque a gente quer que a gente tenha um curso para cada classe. Então, que o professor possa interagir com seus alunos, classe, numa determinada classe, que eles sejam individualizados. Existem alguns complicadores aí. Primeiro, o tamanho do colégio é muito grande, vocês podem ver hoje, nós já temos 721 cursos ativos. Imaginem se a gente tornar os cursos individualizados. Então, cada professor vai ter um curso com a sua classe. Então, eu tenho professora de Geografia, por exemplo, do Fundamental 2, que tem 6, 7 classes. Então, ao invés de ter 1, eu vou ter 7. Por exemplo, o 5º ano do Fundamental 1. Existem 6, 7 classes. Depende, por exemplo, Morumbi, eu tenho 9 classes de 5º ano. Então, ao invés de ter 1 curso, nós teríamos 9. Então, pensem no volume de cursos que nós teríamos também para administrar. Isso seria muito difícil também para o colégio. Então, a gente está indo aos poucos. Os professores que hoje manifestam a vontade de ter esse ambiente mais individualizado e restrito à sua sala, nós disponibilizamos. Nós temos alguns casos bem interessantes de uso de Moodle. Inclusive, o que vai ser relatado agora no Moodle na semana que vem, por uma professora de educação infantil. Nós temos um aluno que está semi-afastado da escola por tratamento médico, passando por uma quimioterapia muito intensa. Foi um aluno que já começou o ano passado, no primeiro ano, com 6 anos, né? E que precisou se afastar da escola rapidamente. E que não era justo também a criança que já está sendo, passando por um tratamento como esse. Super dolorido, super frágil. Afastar ainda das atividades de sala de aula. Então, o que a gente fez? A gente disponibilizou um ambiente para que essa aluna entregamos um tablet para que ela tivesse a possibilidade de acessar esses conteúdos à distância e interagir com a classe. Então, marcamos videoconferência. Então, ela tinha a possibilidade de ter o contato com os colegas da classe. Então, isso vem acontecendo desde o ano passado. É uma professora vai apresentar esse trabalho de ilusão, vamos dizer assim, no Moodle no Moodle semana que vem. E um outro aluno, o sexto ano de uma outra unidade, que também está em espera de transplante, está acamado e tem acesso aos conteúdos e ao diante da sala de aula através do Moodle, né? Então, é um uso bem significativo para a gente e bem importante. Se a gente consegue atingir o aluno na sala de aula dele, na casa dele, em qualquer circunstância. Então, nós temos mais de 11 mil usuários, já em uso de fato do colégio, porque aqui tem todo, tem os alunos, temos a equipe técnica, nós temos os professores e o espaço usado em servidor até relativamente pequeno em função do número de alunos e da quantidade de conteúdos que estão disponíveis. Nós fazemos um acompanhamento através do Google Analytics de todo o acesso ao ambiente. Então, pensando, quantos usuários fazem uso? Aqui, acho que não está dando para frente direito, mas a gente tem um pico de acesso bem engraçado. Então, outra coisa que eu já fiz uma análise, que eu venho acompanhando isso com muitos anos, é de uso no ambiente. Então, a gente percebe que nós temos dois turnos, o turno da manhã, que é das 7 horas da noite, 45, e o turno da tarde, que é das 13h15 às 19h, e o noturno do EJA, ensino médio da escola da comunidade, que também, aí, os alunos, no caso, seria um uso mais do ensino médio, que nem seriam tantos alunos assim, que justificassem o uso mais intenso nesse período, que é exatamente o horário que a gente percebe que tem um uso maior, que é das 5h da tarde às 11h da noite, que a gente percebe que tem um pico grande de acesso, que eu acho que deve ser o horário que os alunos estão estudando em casa. Então, não necessariamente isso é usado dentro da escola, não, eles usam, a gente percebe que eles usam de casa, isso a gente consegue acompanhar também, e os picos de acesso antes de um período de prova, que isso também, então, aqui, por exemplo, esse destaque, vocês vão disponibilizar a apresentação, vai lá para ver bem, a gente tem 3 mil acessos naquele momento, no final de junho, que é o último período de provas, a semana de provas do segundo período, né, então, o maior acesso foi esse, que são 3 mil usuários usando o ambiente ao mesmo tempo que a gente tem, e esse acompanhamento é feito pensando na performance do ambiente e na aceitação também, né, então, tem aqui, eles mostram a taxa de desistência que a pessoa entra e sai, os locais que eles acessam os ambientes, então, a gente percebe que tem muito acesso da Alemanha, que os pais, nós temos alunos, filhos de empresários ou executivos de empresas alemãs que trabalham no Brasil e que viajam muito, então, a gente percebe também que o segundo maior uso vem de lá da Alemanha, que eu acho que os pais ou familiares estando lá acessam os ambientes para ver o que os filhos estão fazendo, o que que está acontecendo. Aqui eu deixei algumas referências, não só do Moodle, mas também do BAD, é um livro, esse do Robson, é um livro que é o mais conhecido, né, de Moodle também, ele não está disponível para leitura na web, e é isso, e se vocês tiverem alguma dúvida... Aplausos 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 Aplausos